Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, a gente tá acostumado com a gadaiada ralé, com a gadaiada pobrezinha, ficar dando xilique no meio da rua, dando xilique nas redes sociais, a gente tá acostumado com isso. Agora, gado rico, a gadaiada lá da elite, ficando puta e dando xilique e também desesperada, a gente tem visto pouco, até porque a gadaiada que tem dinheiro, ela não quer se misturar com a gadaiada que não tem. Só que, em todos, todos eles têm a mesma coisa, que é o fanatismo pelo Bolsonaro. E agora, a gadaiada desesperada, dessa vez a gadaiada rica, desesperada, está fazendo vaquinha pra ver se reelege o Bolsonaro. Nós tínhamos falado aqui no Critica Brasil que o Edir Macedo está colocando a Rede Record de cabeça na campanha de Bolsonaro. Inclusive, jornais da Rede Record, de vez em quando demitem jornalistas que criticam Bolsonaro. Se você é um jornalista, é um do meio de comunicação e ainda não teceu um comentário com crítica ao Bolsonaro, das duas uma, ou você é bolsonarista ou o dono do jornal que você trabalha é e censura aqueles que querem falar a realidade. Porque criticar o governo Bolsonaro é a mínima coisa que qualquer jornalista de respeito deveria fazer. Agora, vejam o desespero dos fazendeiros, os pecuaristas, que estão lucrando muito com o governo Bolsonaro. A carne está nas alturas. Somente quem tem dinheiro pode comprar aquilo de carne. A fila do osso está enorme. E aí o camarada aqui faz um apelo a todos os fazendeiros pra que ajudem a reeleger o Bolsonaro. Afinal de contas, não é um governo que tem lucrado tanto, não é uma inflação alta dessa. Aí ele fala pra todo mundo se reunir, os fazendeiros se reunirem pra eleger o Bolsonaro, reeleger o Bolsonaro no primeiro turno. Tá faltando só combinar com a população. Porque o que eles estão ganhando de dinheiro nós não estamos. Agora eles fazem o seguinte. Vou colocar aqui pra vocês verem essa apaiassada. Olha isso. É isso aí. E outra coisa, ó. Ou vocês vão ficar aí igual lá na Venezuela depois comendo espetinho de cachorro e gato. Acorda, Brasil! Corra! É isso aí. Sem contar os porcos, galinhos, viu? Carneiro. Um abraço pra vocês. É, parece que os ricos do Brasil não entendem que o Brasil já está na fila do osso. Milhões de brasileiros voltaram pra linha da pobreza. O Brasil tá passando fome, pecuaristas. Vocês estão bem gordios aí como o boi de vocês, né? Comem, bebem, lucraram muito no governo Bolsonaro. A carne aumentou 48% só no primeiro trimestre. Ou seja, vocês estão lucrando pra caramba. Então é muito legal pra vocês colocarem o Bolsonaro de novo. É muito importante pro Silvio Santos reeleger o Bolsonaro. Pro Edir Macedo reeleger o Bolsonaro. Pro Havan eleger o Bolsonaro. Pro Véi da Havan. Ou seja, pros bilionários é essencial que o Bolsonaro ganhe. Afinal, é um governo que governa para os bilionários. Mas a população brasileira é a maior parte desse Brasilzão que sofre. Que está sem emprego, sem salário digno, está sem teto muitas vezes, comendo osso, na fila do osso pra ver se pega um ossinho. E vocês falando em doar gado. É um tapa na cara essa situação para a população carente do nosso Brasil. Bolsonaro não faz um projeto de lei, nada para a sociedade brasileira que mascarece de comida, mascarece de investimento público. E nós não vemos isso. E aí os pecuaristas ainda vêm, né? Com aquela linguajar de porra, que é isso? Não tem, não nega. Que é típico bolsonarista que só pensa em si, que só pensa em engordar o seu bolso. Nada de solidariedade, nada disso. O importante é eles lucrarem. Enquanto os bilionários desse país estiverem apoiando esse governo, enquanto os bilionários do país estiverem rindo, o pobre vai estar chorando. Mas eles não ligam. O governo Bolsonaro é o que mais gastou dinheiro público com verbas parlamentares, com orçamento secreto, ou seja, fazendo de tudo para os bilionários. Mas para a população pobre, nada. E eu ainda me admiro que tem pobre, coitado. Ainda tem gente que é assalariado e que ainda diz que vai votar no Bolsonaro com tanta miséria, com agora a demonstração clara de que o interesse desses camaradas não é pelo Brasil. É pelos seus bolsos, é pela sua riqueza. Quanto mais tem, mais querem. Agora, senhoras e senhores, outra coisa que me chamou a atenção. Vocês lembram que ontem nós falamos daquele culto que teve lá nos Estados Unidos, dirigido pelo André Valadão, o irmão da Ana Paula Valadão. A família Valadão é dono da Igreja Batista de Lagoinha, todo mundo sabe. E aí eles fizeram uma programação nos Estados Unidos que contou com a presença do Alando Santos e com o ministro do Bolsonaro das Comunicações, o gerro do Silvio Santos, Fábio Faria, que é esposo da Patrícia Abravanel. Todos nós sabemos também que ele é um puxa-saco do governo Bolsonaro, claro, mas é do típico político oportunista como o Ciro Nogueira, que está em todas. Aquele que é presidente, ele vai puxar saco. Não vai muito se o Lula vencer, e espero que vença, ele vai estar querendo puxar saco do Lula também. Mas vejam, ele foi para os Estados Unidos e agora ele está postando num grupo de WhatsApp que ele não sabia que o Alando Santos estaria lá. Olha só, ele postou num grupo de WhatsApp de ministro, porque ele tenta agora se desvencilhar do Alando Santos, porque Alando Santos é um foragido da justiça. Alando Santos está com a prisão decretada, e ele, ministro do governo Bolsonaro, vai para os Estados Unidos se encontrar com um foragido, é muita sacanagem, não é? Ou seja, é tipicamente imoralidade e a demonstração de que o governo está patrocinando a fuga do Alando Santos. Só que aí ele tentou se esquivar, disse no grupo de WhatsApp que não sabia que o Alando Santos estaria lá, que foi apenas para um culto de um pastor amigo, apoiador de Jair Bolsonaro, e que esteve lá, e foi surpresa para ele quando o Alando Santos chegou. E também disse que não foi um jantar com o Alando Santos, foi que depois do culto ele se reuniu na sala do pastor, e aí serviram um lanchezinho, e o Alando Santos, por acaso, também estava lá. A gente sabe que, além de cínico, o Fábio Faria é mentiroso, porque ele sabia muito bem, sabia antecipadamente que o Alando Santos estaria sim no culto, inclusive foi franqueado a palavra do Alando Santos, o Alando Santos falou ao microfone como se fosse um novo evangélico, que a gente sabe que ele é ateu, mas é um novo evangélico, virou evangélico do dia para a noite, conheceu a luz que vem do bolsonarismo. Ele sabia, tanto sabia que o Alando Santos estaria lá, que consultou o próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro deu a válvula lá, ajude, porque é num momento desse que a gente ajuda os amigos. Aliás, o único amigo que o Bolsonaro ajuda realmente é o Alando Santos. E até eu chamei a atenção aqui, qual seria o segredo que o Alando Santos saberia que faz com que o Bolsonaro tenha por ele o apreço que não teve pelo André Silveira, que foi preso, deputado, o apreço que não teve pela Flor Delis, o apreço que não teve pelo Roberto Jefferson, preso, o apreço que não teve pelo Zé Trovão, preso, o apreço que não teve pela Sarah Winter, presa, ou seja, a gadaiada doida foi presa, o Bolsonaro não teve nem aí, apenas desprezou como está desprezado o Roberto Jefferson, que disse que era a última trincheira da democracia no Brasil, que ia enfrentar tudo, que ia atirar tudo, foi preso, agora está se sentindo abandonado, já disse que foi abandonado pelo Bolsonaro. Com o Alando Santos o negócio é mais embaixo, o negócio é diferente, porque ele é o rei do YouTube dos bolsonaristas, o Alando Santos com o Terça Livre recebia muita grana, era muito dinheiro, depois foi rifado nas redes sociais. Mas ainda assim o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, mantém o Alando Santos protegido da Polícia Federal, protegido da Interpol, ele é protegido pelo Ministério da Saúde, pelo Palácio do Planalto. O Alando Santos realmente é o único bolsonarista que deve saber alguma coisa muito feia para que o Bolsonaro o proteja. tem mais coisa aí, tem coelho escondido nesse mato. Alguma coisa estranha o Alando Santos sabe e que o Bolsonaro está fazendo com ele o que fez com o Queiroz. Os únicos protegidos é o Queiroz e o Alando Santos, que até hoje não foi pego. E o ministro da Justiça, o ministro do Bolsonaro das Comunicações vai nos Estados Unidos e se encontra na cara dura com o foragido da polícia, que já deveria ter sido extraditado para o Brasil, mas está ali, no encontro oficial com o ministro de Bolsonaro. Dizer que ele não sabia é mentira. Ele está esperando um aval do Bolsonaro para se candidatar também. É aquela puxação de saco, já que o SBT também está recebendo muita grana do governo Bolsonaro em patrocínio. Senhoras e senhores, agora uma nota aqui. As crianças que serão vacinadas de 5 a 11 anos, todos os dados da Anvisa, do Ministério da Saúde mesmo, dizem que a maioria das crianças que morreram de Covid, elas tinham 65% delas 5 anos. Mas para o Ministério da Saúde, essas são as crianças que vão ficar na última na fila. É mole ou quer mais? Ou seja, o número que morre mais vai ser o número postergado. Vai ser adiado para essas aí. Vão começar com as de 10 anos até chegar... Ou seja, vão protelando. O problema do Bolsonaro é passar para a gadaiada, que ele fala uma verdade, a verdade tem que ser concretizada em atos. E atos dele pode ser até mesmo a morte de criança, não tem problema, pode ser a morte de adultos, como ele fez quando adiou a vacina. O importante para ele é mostrar que está certo para a gadaiada. E a gadaiada fica ali aplaudindo o Bolsonaro em todas as doidices que faz. Critica Brasil falando a verdade doa em quem doer. A gente volta mais tarde. Tchau pessoal, esmaga no like, se inscreve no canal.